Não, Vorik Evorik Evorik, morreu pra margarida, velho! Oi, eu sou o NeroGuardião do canal e hoje a gameplay é de Ivern Jungle, guys. É isso aí. Opa, eu sempre compro o pote errado, cara. Não sei porque eu faço isso pra não ser fio aqui. Eu vou começar com a lâmina Tem uns nomes tão difíceis. Lâmina Álgida. Eu chamo de Smite Azul. Vamo lá. Começar com o Smite Azul. Começar aqui o nosso Q, né? Eu vou começar Lobos. Blue. Sapo. E subo lá pra fazer o nosso Head. Eu acho que essa é a melhor rotação que tem pra Ivern. Pelo menos foi o que me passaram, né? Não sei. Guys, se você é novo por aqui deixa seu gostei aí que sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Caso você não conheça o canal ainda. Segunda, quarta e sexta. Vídeo meio-dia. Sempre. Beleza? Se você passar aqui e não tiver vídeo, provavelmente você tá no dia errado. Dá uma conferida em sua data. Se inscreve que é muito importante. e seria um enorme prazer ter você aqui como parte da família a partir de agora. Belezeira? Pra se inscrever, é mamão com açúcar. Sabe? Clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. Ou aí na tela. No botão de S na canal. Tá aqui no cantinho da tela. Fechou? Não tem B. Vai ser um prazer ter você aqui também. Se tu curtir a gameplay, ou se tu já gostou da ideia de trazer um Ivone Jungle... Ah, tá. Ivone Jungle full AP, tá? Não sei se eu comentei, mas essa é a ideia. Eles não precisam dar lixo aqui não, cara. Ih, Juju. Aí tá trolando, cara. O perigo se aproxima. É a... famosa bot lane do Una, cara. Juju e... Kylie. Juju e Kylie bot lane. Cara, a gente tá contra... Eu jurava que a gente tava contra um Warwick, velho. Mas é... É uma Kiana. Eu não sei jogar contra a Kiana, cara. Eu nem sei o que esse boneco faz. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver se não tá aqui. Não. Beleza. Ahn... Eu não vou fazer o Golem. Porque me disseram que... Não vale muito a pena. Então vamos fazer aqui esses frangos fritos. Vamos descer aqui. A gente já tá sem mana. Como é que a gente tá sem mana já, velho? Vamos lá porque, cara... Parece que dos... Na matchup aqui... Mais fácil de gankar vai ser o EZ. Pelo menos a gente mata a Soraka. Porque aqui a gente tem que focar, né? Talvez o Warwick. Não sei. Agora esse... Esse Victor aí com a Katarina. Vai ser complicadinho. Vamos lá. Tá pra nascer já o Arong. Vamos ver se a gente consegue dar um gank antes da gente pegar o Arong. Será que a gente consegue, cara? Eu não sei. A galera tá meio com medo. Eu vou pra cima, cara. A gente vai ver. Opa! Soraki. Uh... Foi pega. Hmm... Flechaça. Toma. Pegamos aqui o... Hmm... Ela flechou. Vamos só devolver? Só dar um dano nele? Pra ficar esperto. Na verdade não vamos B não. Vamos lá. Pegamos o First Brood. Mas ela gastou Exaust, né? Volta aqui, Arong Cara, vou esmitar ele Eu quero subir Opa, a Catarina desceu, velho Como assim, cara? Victor nem miou Hum, a gente não chega Que pena Ih, você me chamou a mãe também Ô, Victor, aí não, meu amigo Tu mia, né? Mia, amiguinho Tá jogando na torre Que que custa me dar uma minhada, né? Bom, continuar focando aqui em nosso shield Que ele explode da dona P, né? Então, vai ser o Orphys Não vou conseguir pegar a barricada, ela tá perdendo Puxa aí, amigo Tem uma galera que não sabe Não sabe jogar Não é possível O cara não puxou a rota até agora Quando é assim, guys Você puxa a rota, tá? Não tem porque você ficar Segurando a wave Olha a experiência que ela vai ganhar Vou dar uma puxada disso aqui E era pra ter puxado isso aqui antes Ó Ela forçou Forçamos o TP dela O cara tem que saber jogar na malícia, tá ligado? Não tinha malícia aí Ó, o cara segurou, segurou Ela vai pegar tudo Tudo bem que ela Gastou o TP, né? Mas, mesmo assim Eu vou lá, velho Vou destruir aqui dessa Katarina Eu acho que ela tá descendo aqui ainda Nossa, o Shea entrou na frente Acabei dando shield pra ela Tá Acho que a Soraka não volta mais Tranquilo Vamos lá pro nosso sapo O Victor parece que caiu na base E a Kena tá meia até agora Cara, vamos pegar nosso capítulo perdido Que a gente vai começar a dar dano agora E vamos lá pro nosso Nosso red O Victor tá sozinho ali Pegando XP e farm Só pingar ele aqui Pra ficar esperto Kena tá no top Então Tem que tomar ganho de todos os lados, né? Cara, eu vou continuar focando essa Essa bot lane Não quero nem saber Vamos fazer nossas Essas galinhas aqui Será que o Victor sai vivo? Ele tem útil, né? Se o cara morrer Não quero ganho com a Katarina Por quê? Não vale a pena Não sei se o Victor me dá follow Vamos ver se a gente consegue chegar aqui Na encolha O que eu acho que ela vai dar é A Winner ali, hein? Olha o que eu tô falando, cara Conheço Conheço a maldade Se o cara beitasse Não beita Aí eu fui beitado Cara, vamos descer Porque a Kena tava no top Sai daí, cara Não, o cara não Deixa eu fazer o Arong, pelo menos Fazer o Arongão aqui Arongos E eu vou dar uma subida Nossa, cara Ele tava de ult, velho Não que ele morreu, velho Aí nem eu sei Tá Acho que a galera tem que sair de lá Porque a Katarina tá minha, né? Eles tão vendo isso, não tão vendo? Isso que eles tão vendo, a Katarina é minha, velho Nossa senhora Galera, a noite fica o crime, né? Quero passar naquele top, velho Passar naquele top Porque Midlane tá Na Disney, parece E E a botlane, cara Eles tão tomando o gunk da Da Katarina toda hora Não param, né? De avançar o Eevee Será que ele vai? Calma aí, amigão Tá Não vale a pena Katarina tá Katarina tá minha? Não, cara Tá Cara, eu tive que flechar Porque Uma mordida desse lobo, velho Cê sabe como é Prefiro gastar o flash E garantir que a Riven não morra Porque Cara, os caras tão Os caras tão fidando demais Vamos lá Galera, não para De avançar o Eevee Lá no botlane E morrer, né? Não dá pra entender Vamos ver se a gente consegue Fazer o auralto Duvido muito, mas Vamos lá Uh Baita margarida Nunca me decepcionou Pegar esse aqui A gente tá sem ultimate, né? Hum, acho que ele viu, hein? Eu cheiro do margarida A gente pega, velho A gente pega, hein? Ué, por que que ela não pulou, velho? Hum, matou? Não matou Que bad Soroquinha curou Tem um Warwick descendo, velho Essa mina vai morrer Cara, recuperou toda a vida Que porca é essa? Mata Matou, tá bom Um Warwick Tá bom, tá bom Vou jogar aqui mesmo Pegar as barricadas Quero nem saber Tem que tirar esse Victor daqui, cara Vamos lá Vamos rushar isso aqui, cara A gente consegue rushar isso aqui Tranquilo Ela smiteou O negócio Tá Fechou Vamos de base Na real Vamos fazer nosso Django, né? A gente ficou muito tempo já no mid Até, ainda quer ficar Ah, ele é só, velho Como assim, cara? Aí não, né? Aí não, né? Tá Se ele beitava Daquele beita Sem shield, hein? Não deu tempo, não Tá bom, o cara jogou bem Que importa Opa, olha o tempo da Reeve, velho Será que ela mata? Não sei se ele tá forte ou não Não sei se a gente chega Focou aqui, garoto Focou aqui, garoto Focou aqui, garoto Não pegou, cara Como assim? Beleza Fazer nosso Blue lá Tem um Dragão na 123 A gente pode fazer A gente vai ter a Margarida aqui Pra ajudar a gente A gente tá com dois Smites Pode usar a kill no Blue Vou fazer já o sapo Vamos lá Seis segundos, cara Rivenzinha Com shield Shield do Ivory Fica roubado, né, velho? Cara, não preciso nem fazer Vou garantir no Smite Que isso, guys? Nossa, velho Acredito que a galera subiu, mano Como assim? Nossa, jurava que eles tinham visto A Katarina aqui Sozinha, velho Ela vai levar o top lá Tem que só segurar aqui Beleza Cara, vem pra cá Cara, joga comigo Que vocês vão dar penta, velho Tem que parar o Aralto, gente Tem que parar o Aralto, gente Por que vocês estão rindo? Ai, meu Deus do céu Me ajuda Me ajuda, gente Me ajuda Tá complicado jogar com esses caras Como é que faz? Como é que faz? Cara, só ignora o Aralto Tá, esses caras não fizeram Meu Blue Tá o Orph Tinha aqui Blue fazendo A gente tem que fazer esse Dragão, né Se a gente consegue fazer Tem um Warwick ali do lado, velho O que a gente faz, hein? Não, senta Pegamos Baita Uh, guys Ninguém segura a Margarida, não É isso aí Cara, se jogar com o Ivern Não tem como perder a teamfight, velho Essa que é a real Smite-sapa aqui Quer nem saber Fazer os Lobos Agora fazer nosso Adiango A gente tá Forte, guys Tamo deixando também Essa mira forte Nove Vai Vamos pro Zonias agora? Opa, dois não, né? Pro Zonias Tá, vamo lá Ai, ai Essa mira foi Quer nem saber É um monstro O garoto vai dar penta-kill Penta-kill Hum, a gente tem Zonias Mas eu não paro Essa mulher, não Baita Essa mira Nunca duvidei Mata Nossa, não matou Olha lá A Shinzada Vai lá Você pega Confio que você pega Você não pega Hum Vem pra cá Dois, um Boa Não, não Ninguém vai Olha o shield, velho Do Victor Junto com o meu, velho Que porca é essa? Não tem nada aqui Vamo lá Foca isso aí, gente Foca isso aí Quero ver essa soraquinha Vem pra cima Hum, calma aí Calma aí Calma aí Também não é assim, né? Tamo de ultimate Caraca, ela passou do meu lado Victor morreu Ai daí Não, tá Vai morrer um por um Não, vai morrer um por um Ai não Ai, Bedson Nossa Mata Nossa, não matou, velho Caraca, nosso cooldown, velho Nosso cooldown Estava impossível E agora Torre tava morrendo já Que droga, velho Se nosso cooldown Estivesse voltando mais rápido A gente tinha matado A Katarina Se a gente tivesse Com os Onias, né? Morreu Ai, faleceu Será que a gente faz isso aqui? Acho que a gente faz, hein? Entendi uma visão aqui Tá tranquilo pra fazer Pode fazer isso aqui Que é GGzaço, velho Tamo com 900 smite, né? Nossa, o Victor pegou Voltemos Quase agurrabada Pelo menos temos bastão, né? Vamos lá, guys É como eu disse o ditado, né? O jogo só acaba Quando termina Nenhum jogo está perdido Enquanto Tiver a gente jogando Vamos ver se a Katarina Fez meu head Podia dar pra Samira, né? Na real Deixa ela pegar aqui o restinho Pegou o restinho aí, amiga Um, três, um Um Um, três, um E aí a gente vai O Shen pode ficar aqui Porque a coisa ele luta na Samira Vamos lá Pode já lutar aqui, ó Só pra Pegou? Vai Tá Aí sim Nossa, a mira morreu, velho Pra ele ficar esperto A gente pode segurar aqui só um pouquinho Pra Riven poder puxar lá o top Hum, tem um Varick, hein? Nossa Boa Oi, caraca Esse Ezê tá no crime, hein? Ezê tá no crime, velho Se a gente faz isso aqui Vamos lá pro nosso drag É alma, se eu não me engano Vamos lá pro nosso drag É alma, se eu não me engano Ei, Margarida Toca pra nós Ai, ai, ai A Katarina tá lá no top A gente já tem o dinheiro A gente já tem o dinheiro pro nosso Pra nossa outra metade Olha só Falta mais um pouquinho Pra gente poder fechar Nossa, rabada, cara Cês tão vendo que o Riven Já com o full AP É muito broken, né? Cara, você tem que saber usar seu shield E jogar o seu bindzinho Jogar com o time, né? Cês viram que o bot lane tava fidando pra caramba E a mid lane tava meio Meio away Mas você focando Jogar com o seu time As teamfights Dá o shield E você não morrer Margarida faz todo o resto E claro, com essa build também, né? Essa build é bem importante Tá O Victor tá lá no mid, velho Se aparecer uma Katarina lá, já era Nossa, baita Vamos lá, levar essa torre do Do top, velho Olha só quem tá aqui Não Vorik E Vorik E Vorik Morreu pra Margarida, velho Margarida tá um monstro Meu Deus Shen Calma aí, Shen Não, Shen Sai, Shen Vai dar pezinho pra ela, velho Baita, cara Nossa, Margarida ia estourar Olha o monstro Esse caiu é um monstro, velho Não, não, Margarida Não morre, Margarida Quebra a torre, gente Margarida tá tankando Vamos lá Então é isso, guys Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu gostei aí Que é muito importante, beleza? Comenta o que você achou Se você tem uma outra build Ou runa pra Ivern Eu vou deixar aqui uma playlist E um vídeo Pra você assistir depois Fechou? Uma vez mais Muito obrigado E um forte abraço E aí E aí Legenda Adriana Zanotto